De volta com mais Papo em Dia pra vocês. Gente, só alegria. A Adri disse que no primeiro programa tava nervosa, não sabia pra onde ia. Hoje tá até dançando, gente. É uma maravilha, né? Nem vejo mais câmeras. Nem vê, né? Bom, você acha que o Santos tem futuro? Tem. Tem. Ele dança melhor que muitas pessoas que eu conheci. Tem. Tá aí, tá vendo? Já arrumou a fã. Mais fácil. Vamos começar a nossa receita? Vamos. Bora, let's go, garota. Vamos lá. Vamos primeiro pra massinha, que é super simples, tá, Gi? O biscoito já triturado, é o biscoito maisena, trituradinho. Pode ser no liquidificador, pode ser no processador. Tá. Você sabe a história desse cheesecake aí? Você sabe a história? Então, a gente... É brasileiro? Não, é americano. É americano? Francês? A manteiga são 100 gramas, tá? Derretida no micro-ondas, rapidinho aqui. O micro-ondas é mais rápido, né? É. Me conta a história do cheesecake. Quero saber, fiquei curiosa pra saber a história do cheesecake. Alguém sabe de onde ele veio? Ah, você falou, é americano, né? É americano. Mas sabe como foi inventado? Não. Porque o Romeo e Julieta é da gente, né? Romeo e Julieta... Não é? Conta. Não sei, não sei te contar essa história na real. Não sei te contar, hein? Na real, não. Não sei te contar. Mas inventada me conta como era. É melhor eu não falar besteira. Não, eu não vou falar besteira. Puxa aí pra gente ver a história do Romeo e Julieta. Eu não vou falar besteira do cheesecake. Bora. O cheesecake eu tô começando a fazer ele agora. Não vai explodir nada aí, não. Pelo amor de Deus, tá ao vivo. Nem da gente chamar o intervalo. Pelo amor de Deus, não. Não, né? Vamos fazer o seguinte. Enquanto a Adri vai se entendendo aqui com o micro-ondas, com o cheesecake, eu tenho um recado importante pra você. Vamos falar de solidariedade agora. Presta atenção nesse vídeo. Acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. Hospital Maternidade Frei Galvão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa. Mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Gente, para fazer a sua doação é muito fácil. Entra no site Esperança para Todos, lá tem o passo a passo, você faz a sua contribuição. Ainda concorre a prêmios semanais e no final tem um super prêmio no valor de 50 mil reais. Tá bom? Fechou, tamo junto. Hospital e Maternidade Frei Galvão. Bom, agora vamos falar dos seus dados. Você vai fazer aquela comprinha e a tendente fala, olha, eu preciso do seu CPF, eu preciso disso, daquilo. E você vai e dá os seus dados, sem mesmo saber para o que eles vão usar. Saiba que isso pode ser perigoso. Para falar sobre isso, a lei de proteção dos dados, a gente trouxe a doutora Suelen Colombo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui nesse programa divertido, viu? Eu adoro lambada, mas olha, ia ser uma pena dançar ali e estragar vocês, porque eu sou mais dura que o santo. Mais dura que o santo? Mais dura. Ia ser uma loucura. Mas, doctor, vamos lá. O que é o LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que funciona essa lei? Na verdade, ela foi criada em 2018, começou a vigorar em 2021 e ela pretende fazer com que as empresas, principalmente, tomem conta dos dados das pessoas. Hoje, a gente costuma dizer que os dados são um novo petróleo, porque eles valem muito. E por que que valem muito? Porque a partir do momento que eu tenho todas as suas informações, eu consigo direcionar para a Gisele tudo o que eu sei que ela quer. Então, a partir do momento que eu tenho no meu banco de dados quem é a Gisele, eu sei onde que ela mora. Então, eu sei ali o raio de coisas que ela precisa, que ela pode ser uma potencial cliente. Então, eu consigo oferecer para ela o que ela vai comprar. Então, eu não gasto dinheiro, por exemplo, com propaganda. Lembra, antigamente, não é da sua época. Essa é da minha época, que a gente distribuía panfletos. É da minha época, né? Quanto ano você tem? Aqui ao vivo, assim? Se é 41. Aí, comida lá de 40, gente. Distribuía panfletos. Quando a gente fazia isso, você ia para um público, você gastava bastante e ia para um público. Você não conseguia selecionar quem era aquele que você queria atender. Então, você mandava para todo mundo. Imagina o gasto que era aquilo. Imagina se você for fazer isso hoje. Pegar uma propaganda e direcionar para todo mundo. O gasto desse impulsionamento é muito grande. A partir do momento que você tem todas as informações, você direciona. Eu só quero mulheres ou eu só quero homens, a depender do seu produto, do seu serviço. E você direciona. Então, você economiza na sua propaganda, no seu gasto com a sua propaganda. Então, isso virou a chave do negócio para muita gente. Imagina? Sim. Eu tenho tudo, eu já direciono. Então, a probabilidade de eu conseguir êxito naquela minha propaganda, naquela minha ação de publicidade, é muito maior. Com certeza. E aí vai, e assim sucessivamente. E essa lei geral de proteção de dados, fora crimes, né? Eu estou falando ainda de uma coisa... Sim, na parte que as pessoas usam para vender para a gente. Isso. Até aí, tudo bem. Entre aspas, mas tudo bem. Tá. E ainda tem a parte que realmente é considerada um crime. Que as pessoas usam daquele banco de dados para cometer crime. Tanto que tem organizações criminosas que vivem disso. Sim. É, meu marido acabou de... Ligaram para ele da imobiliária alugando, querendo alugar um apartamento. Estava com o RG falso. Exatamente. Com todos os dados dele. Eu falei, gente, como consegue? E a imobiliária ligou, não bateu o telefone, né? Eu falei, gente, que perigo, né? Isso, alguém pegou os dados. Exatamente. Copiou, enfim. Como que a gente pode se proteger disso, né? Porque às vezes a gente... Eu falei, dei o exemplo da loja, mas às vezes você vai em um restaurante, chega uma agência de viagem, olha, a gente tem uma viagem, você ganhou tanto de desconto. Como é que a gente faz para se proteger, né? Para proteger os nossos dados? Primeiro, você tem que ter em mente o seguinte, os seus dados são preciosos. Então, você é a responsável por eles. Tá. O que que isso quer dizer? Que você tem que consentir. Então, preste muita atenção aonde você vai entregá-los. Para quê? Então, veja, vamos pensar comigo aqui o seguinte, Gisele. Eu vou numa entrevista de emprego. De repente, aí, no meio da entrevista perguntam, qual é a sua religião? Vem me dizer uma coisa. O que que tem a ver a minha religião com o meu trabalho que eu vou exercer ali? Nada. Nada. Qual a sua cor? O que que tem a ver a minha cor, a minha religião, a... Enfim, essas questões tão particulares minha com aquela vaga de emprego? Nada. Vou numa farmácia. O que tem a ver a minha opção sexual? Ou seja lá o que for. Será que as perguntas, primeiro, elas não devem ser feitas? Tá. Diga-se de passagem. Seria até ética, mas aqui não tem. A gente tem a legislação para poder dar as diretrizes. Então, você tem que selecionar. Chegou na farmácia ou em qualquer lugar. Para que que você quer esses dados? Ah, é para emitir nota. Você vai realmente precisar de nota? Se você vai, então sim. O que que você precisa para nota? Só o nome e o CPF. Ok. Você não precisa de mais coisa. Começou a pedir e-mail, começou a pedir mais informações do que o necessário, você fala, olha, desculpa. Esse não. Para fazer essa compra, eu vou te dar o que é necessário. Quais são os dados pessoais, assim, mais, digo, que a gente não deve fornecer em qualquer lugar, que é muito perigoso? Principalmente o CPF e o IRG. Porque o CPF é o que está ali tudo, né? A sua informação. Está tudo, né? Entendeu? Porque quando você vai consultar, por exemplo, eu vou consultar um processo de alguém. Quando eu pego pelo nome, a gente tem os homônimos, né? Que são nomes similares. Então, a probabilidade de eu encontrar é muito, sim, é mais vaga, né? Agora, o CPF não. Só existe um. Então, dentre todos, a gente tem que tomar cuidado com todos, mas o CPF, e ainda mais quando você junta, né? Você já coloca ali data de nascimento, nome completo, CPF, você já está dando ali para a pessoa. Está em tudo, né? Tudo, praticamente. Quando a gente vai comprar, né? A gente vai comprar em uma loja. Eles falam, ah, mas eu preciso para fazer o cadastro, eu preciso dos seus dados. Olha, você é o seguinte, você não é obrigada a fazer cadastro. Não é obrigada, né? Se ela fala assim, ah, não posso, então, fazer a compra. Então, você fala, então eu não vou fazer. E vou fazer uma denúncia da loja de vocês no Procon. Tá, então não pode. A pessoa não pode obrigar você aí de casa a fornecer os seus dados se você não quiser. O que você é obrigado a dar são os elementos, os seus dados, para a emissão da nota fiscal. Tá. Além disso, não. E se você vai comprar pela internet, óbvio que você tem que colocar o seu endereço, porque senão, como que a mercadoria vai chegar na sua casa? Mas se você está comprando numa loja física, também não é necessário. Você dá o seu endereço. Você está comprando ali fisicamente, para que você vai dar o endereço da sua casa? Com certeza. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que consentir. E o mais importante é o seguinte, você passou os seus dados, a qualquer momento você pode pedir para pagarem. Não quero mais meus dados aí. Tá. E quando você recebe, né, a gente foi num restaurante, eu disse que aconteceu isso comigo. Ah, porque você ganhou 10%, não sei o que, Campos do Jordão. Eu falei, hum, a gente já desconfia, né? Aí a pessoa liga e fala, ah, tem um empreendimento, não, 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 e começa. É que provavelmente alguém comprou uma base de dados que nele já tinham as suas informações. Tá. É bem isso que a gente conversou aqui no comecinho, alguém está vendendo. Agora vender pode, por exemplo, olha, eu tenho um mailing aqui que eu fiz, né, de dados, eu posso vender para alguém que está, sei lá, está abrindo uma empresa do bairro. E aí a pessoa vai, sei lá, uma moça que já tem um salão de beleza, ela tem um mailing, certo? Aí a outra é de uma clínica de estética, aí ela vende esse mailing para outra. Isso pode? Não, é proibido, porque você não está sabendo disso, você consentiu para aquele estabelecimento, não para aquele outro. Então não pode, isso é crime? Não pode, é crime. Agora que isso acontece, acontece. Sim. Só que já tem empresas, Gisele, sendo multadas e as multas são altas, viu? Qual que é a punição para quem faz isso? De milhões. Tá. É milhões. Então, assim, é muito sério isso, por isso que as empresas precisam se adequar, elas precisam ter uma base de dados segura para não ter vazamento, para não poder ser nem hackeada. Então não é feito de qualquer forma, inclusive não é só base de dados virtual, tá? Tá. É base de dados física. Você sabe, você chega num consultório, está lá a ficha do cliente em cima da mesa da recepcionista. Não pode. Com os dados da pessoa, aquela pessoa também não pode, porque simplesmente pode chegar alguém do celular e dar um print e pegar aquela, tirar uma foto e usar aqueles dados. Então tudo aquilo é protegido. Tá. Tá. Vale mencionar, Gisele, o seguinte, se você descobrir que você teve um dado vazado e você consegue comprovar isso por e-mail, de alguma forma, e você teve com isso alguma perda efetiva, você consegue comprovar alguma lesão que você teve no seu patrimônio, enfim, você pode pedir danos morais, só que você tem que comprovar esse dano. Comprovar que teve... Aí se você tiver o dano, o vazamento de dados e o dano, você pode sim pedir danos morais. Boa. Tá aí, doutora Suelen Colombo. Vamos cuidar dos nossos dados, que vale ouro. Com certeza. Obrigada, viu, doutora? Vamos chamar o Instagram da doutora pra vocês acompanharem o trabalho dela. Se tiver mais alguma dúvida sobre essa lei geral de proteção aos dados também, entra em contato com a doutora, conversa com ela. Ela dá várias dicas. Tô vendo ali a doutora Cida, gente, tá na TV, ó. O que você costuma postar, doutor? Tudo relacionado... As palestras que eu dou, a aula... Você dá palestra de quê? Processo civil, LGPD. Que bacana, olha aí, gente. Professora, doutora. E as viagens. E as viagens, que todo mundo merece, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Um beijo, vem. Prazer. Obrigada. Temos um recadinho aí? Um recadinho da Nani Venâncio, é isso? Nani Venâncio, manda pra gente, vai. Entretenimento, diversão, mesa de chá da tarde, saúde, muito mais. Você confere aqui, no Tarde Top, de segunda a sexta-feira, a partir das 15 horas. Claro que eu tô aguardando você pra passar a tarde comigo, aqui na Rede Brasil de televisão. Olha aí, Nani Venâncio, já deixa na agenda aí, gente. Fica de manhã e à tarde aqui, ó. Entretenimento, educação, culinária, só coisa boa. A gente gosta muito. Você entendeu aí, Dri? Entendi, me entendi. Me conta, Dri. O que você aprontou, Dri? Me conta, mulher. Nada demais. Nada demais. Ó, derreteu. Derreteu a manteiga, essa manteiga tem história, hein? Derreteu a manteiguinha aqui. Vamos colocar agora tudo aqui no bol com biscoitinho e mexe. E vamos mexer. Mexer. 200 gramas de biscoito triturado e 100 gramas de manteiga. Manteiga é manteiga mesmo, tá, gente? Sem sal. Sem sal ou manteiga? Sem sal ou manteiga. Manteiga, misturadinha. Manteiga extra. Marcelo vai aprendendo aí. Marcelo vai aprendendo. Sai daqui, ó, dançando lambada, fazendo cheesecake. De tudo um pouco. Olha a nossa quinta câmera pegando. Deixa eu ver as imagens da nossa quinta câmera. Olha aí. Ela tirou as imagens. Uma mulher acelerada. Desculpa. Qual que é o teu signo, hein? Geminiana. Isso aí. Com ascendente em ares. Meu Deus do céu. Dureza aqui. Vamos. Mexeu. Misturou tudo, colocou manteiga. Uma forma, 25 centímetros. Você é de onde, Dri? Daqui em São Paulo. Fala biscoito ou bolacha? Eu falo biscoito. Você, Marcelo. Bolacha. Bolacha. Eu também falo bolacha. Ah, eu falo biscoito. Daqui de São Paulo. Daqui também? Então é de cada um, né? A minha terra é bolacha. Se tiver uma forminha de fundo falso, aquela que solta, melhor, tá? Vamos agora metendo na massa. Let's go. Aperta bem, mãozinha lavadinha, tá, gente? E vamos lá. Tem que chegar pra cá um pouquinho. É, deixa eu vir pra cá. Vamos fazer só uma caminha aqui. Não precisa colocar na lateral. e reservamos. Ó, dá uma apertadinha só. O que você mais faz? É bolo, sobremesa? Me conta. Eu faço mais... O que a galera mais pede, assim? Bolos, assim, as pessoas me procuram muito pra bolo e doces artísticos. Bolo e doces artísticos. O bolo a gente já imagina, aqueles, né? Que tem os bonequinhos, os personagens. E os doces também? Os doces também, pirulitos, cupcakes. Você faz tudo. É, tudo. Biscoito, tudo decoradinho. É bom saber, vou te chamar o aniversário da Pipi. Tudo decorado, pode me chamar. E eu sou especialista infantil. É? Que linda. E agora, o que a gente vai fazer? Batedeira. Colocar. Cheesecake. Boa. Vamos pro cheesecake aqui. Essa receita também é super fácil. E vamos... Olha aí o cheesecake. Você tinha falado, né? Essa quantidade de ingrediente dá pra 10 pessoas. 10 pessoas. Esse cheesecake todo aqui, olha que maravilha. Vamos bater com açúcar. Bater com açúcar? Isso. Tá pitando aí, tá pronto. O que é que tá pronto? Deixa eu... Que medo você com esse micro-ondas. Micro-ondas. Ele segue a... Vamos bater numa batedeira? Vamos. Não precisa ser uma batedeira muito potente. Pode ser aquela de mão. Essa só é potente, né? Essa minha é. Bora. Pode ser aquela de mão mesmo. Espera aí que ela tem uma trava. Eu não tô enxergando. Dri, vai se organizando aí que eu já volto pra você continuar a receita, tá bom? Marcelo, agora chegou a nossa vez. Eba. Vamos falar de Feng Shui. Exato. As energias da casa. Como a gente consegue saber que a energia da casa não tá boa? Bom, a casa, ela reflete muito o nosso estado emocional, né? Então, como a gente está e isso é refletido dentro da casa. Então, a gente começa a entender que a casa não tá bem através da observação. Então, por exemplo, se você é uma pessoa super organizada, uma pessoa que deixa a sua casa limpa, com os lugares determinados pras coisas e mesmo assim as coisas quebram, mesmo assim você perde coisas inexplicavelmente, avasamentos, rupturas, rachaduras, sinal de que a sua casa não tá bem e você também não tá bem. Ah, então quando a casa não tá bem, a gente também não tá bem. Exato. Porque os ambientes e as pessoas, elas interagem, né? Elas se influenciam. É como você pegar a casa de alguém super extrovertido, por exemplo. Então, geralmente, essa casa, ela tem cores mais vivas, decoração mais pra fora. Pessoas introvertidas têm casas com cores mais sóbrias, com uma iluminação mais fechada. Então, isso fala muito da pessoa. Então, você troca com o seu ambiente isso. Sim. Mas sabe o que eu percebi? A minha casa, a parede era aquele verde, assim, maravilhoso. E eu ficava muito cansada. Eu não conseguia sentar na sala. E como eu sou muito agitada, eu falei, gente, eu não consigo descansar na minha casa. Tem alguma coisa acontecendo. É. Eu mudei a cor e aí agora eu fiquei tranquila. Eu consigo descansar na minha sala. Porque eu não conseguia. É, porque o Feng Shui, ele tem nove áreas que a gente tem que trabalhar. São as nove áreas da personalidade. As nove áreas que permeiam a nossa vida. E cada área possui uma cor diferente que estimula esse assunto na nossa vida. E também tem cores que não são apropriadas para determinadas áreas. Então, de repente, esse verde estava num lugar que não é legal, que não é bacana. Então, isso reflete e está no inconsciente coletivo. O Feng Shui, ele trabalha muito o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Ou seja, como você entende aquela cor na sua psique. Olha aí, gente. Ele é inteligente mesmo. Você viu o Santos? Você entendeu tudo, né? Bom, vamos lá. A gente já detectou como a gente sabe que está quebrando, vazamento. Quando tem bicho adoecendo também... Sim, tu influencia também. Aí a gente tem que detectar. Mas o que a gente cuida primeiro? Da gente ou da casa? Olha, é um conjunto, né? Um é reflexo do outro, então um influencia o outro. Quando você... Como é que o Feng Shui, que é essa técnica milenar chinesa, ela tem mais de 4 mil anos. Aqui é um exemplo de como a gente aplica o Baguá e as nove áreas do Baguá, né? Tem oito com a casa central. Então, essa técnica milenar que eu chamo de um estudo estratégico de interação para ter equilíbrio entre o ser humano e o ambiente. É assim que eu falo que é o Feng Shui. Então, quando você coloca estímulos externos para ajudar o seu inconsciente ou estimular ele a melhorar, a transmutar as energias negativas, os comportamentos, você começa o seu processo de cura. Então, você, claro, tem que se cuidar, tem que fazer terapia, né? Terapia é muito bom. Tem que cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. Que esse é o propósito do Feng Shui também, né? Melhorar a qualidade de vida e o bem-estar. Então, quando você começa a fazer isso, mas o seu ambiente está desproporcional, as coisas não acontecem. E aquilo ali, a madeira... Isso, na tela é o ciclo que vai falar sobre a cor que você me comentou. Esse é o ciclo dos elementos. Então, é o seguinte, para os chineses, existem cinco elementos que ajudam na harmonia e no equilíbrio das pessoas, né? Então, tem o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. O fogo gera a terra. A terra gera o metal, né? O metal vem da terra. Sim. O metal gera a água, né? Com a condensação. A água alimenta a madeira e a madeira alimenta o fogo. Esse ciclo horário é o ciclo de produção. E esses ciclos, eles também se ponderam, porque o fogo derrete o metal. Sim. Olha a setinha lá empontilhada. O metal, ele corta a madeira. A madeira, ela corrói a terra. A terra polui a água e a água apaga o fogo. Então, todos esses elementos estão na nossa casa e na nossa vida. E tem... Estão em como? Vani, conta um pouquinho. Como que a gente fala? Então, tem que ter esses elementos todos na nossa casa. Exatamente. Eles estão já dentro da nossa casa, na nossa vida, esses elementos. Qual que é o metal que tem em casa? Então, bom, tem os metais, o aparelho metal. Só que dentro do Feng Shui, existem nove áreas que nós vamos colocar aí o Bagua das oito direções do vento, né? Com a saúde no centro, então são nove. O que é o Bagua? O Bagua, eu acho que eu tenho uma foto do Bagua. Eu mandei uma foto. O Bagua... É esse, não. Esse é o Bagua. Esse é o Bagua. Esse é o Bagua. Essa é a leitura. Olha lá. Tem todas essas áreas na nossa vida e dentro da nossa casa. A gente cuida do trabalho, da espiritualidade, da família, da prosperidade, do sucesso, dos relacionamentos, da criatividade e dos amigos. E o centro é a nossa saúde, onde está o símbolo do yin e o yang. Então, isso tem dentro da nossa casa. Essas nove direções estão lá dentro e também são direções da nossa personalidade e da nossa vida, né? Sim. E aí, como que você vai alimentando os móveis? Tudo tem um lugar certinho. Cores, objetos de decoração, formas, todas elas ajudam a ativar essas áreas e também a ponderar. Por exemplo, a área do sucesso é a área do fogo. Se você coloca ali a sua lavanderia, não coincide, né? Quer dizer, onde é a área de sucesso, de visibilidade, de amplitude da sua vida, tem uma lavanderia, que é a água. A água cessa o fogo. Então, algumas consultas eu faço e as pessoas falam, Marcelo, eu trabalho muito, eu tenho um salário bacana, as pessoas me adoram, mas eu nunca sou promovido, eu nunca evoluo. As pessoas não olham o que eu faço, porque a sua área do sucesso na casa, onde você coloca todas as suas emoções, onde você troca as suas energias, está ali na sua casa. E onde é essa casa? Que parte é essa, Santos, da casa? É preciso fazer uma consultoria de Feng Shui. Ah, por quê? Porque cada casa tem uma estrutura. E então a gente aplica esse baguá e vê qual é a área de qual. Eu tenho alguns cases de sucesso que exatamente falavam disso, onde a área do sucesso estava na lavanderia. Aí nós fazemos o que o Feng Shui chama de ajuste. Esses ajustes são feitos para que essa área comece a prosperar, comece a ser ativada. Entendi. Dri, vamos lá. Ó, cheesecake com açúcar bate, vou ligar um pouquinho rapidinho. Tá ligado, Zona. É bem rapidinho. Aí vamos colocando ovos. O que é isso? Vai falando. Um por um. Se voar não tem problema. Não, não vai voar não. Acelera. Vem uma cidade de 10 agora. Créu, 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 créu. Bateu. Vem que é bem rápido. Essa batedeira aí é fina ainda. Essa batedeira aqui, eu tenho ela há uns 10 anos. 10 anos? 10 anos. Olha que dá boa, gente. E ela é minha amiga, assim, ela é minha melhor amiga. Eu lembro quando eu comprei. Ai, que sonho. Ó, na caminha que a gente já fez, bem amassadinho, a gente vai pegar esse creminho. Creme que a gente bateu na batedeira dela, na melhor amiga da Dri. Que nós batemos na batedeira, na minha melhor amiga. Boa. Tá, aqui tem cheesecake, açúcar e baunilha. Tá, cheesecake, açúcar e baunilha. Não preciso untar essa forma. Você já participou de algum reality, alguma coisa? Não, já me chamaram, mas eu não consegui, por causa da minha agenda de trabalho. Nossa, você tem que ir, hein? Sim, você vai fazer sucesso. Eu tenho certeza. Vamos ver, vamos ver se eu consigo. Vai dançar, lambada, cozinhando. Ó, colocou aqui, Gi. Forno. Boa, bicha rápida, você viu, né? Forno. Não. Depende do forno, 180 graus, tá? Você pré-aquece? Pré-aquece, sim. Quanto tempo? Mais ou menos uns 10 a 15 minutos pré-aquecido antes, 180 graus. Se for elétrico, 50 minutos, já assadinho. Tá. Quanto tempo fica aí? 50 minutos. 50 minutos. Se for porno a gás, em média, uma hora. Como a gente vai fazer mágica? Vamos fazer mágica. A mágica já esfriou. A mágica da TV brasileira. Vai, faz aquela mágica. Porque é cheesecake americana. Porque ela assada. Pronto, gente, já ficou assim. Já tá frio. Passaram-se 50 minutos. Já tá friozinho. Ai, que bonito. E você colocou na geladeira porque tem que colocar na geladeira? Ou deixa de um dia pro outro e desenforma no dia seguinte. É que como a gente precisa de uma coisa mais rápida, pode pôr na geladeira. Olha que lindo. Por que é americana? Porque a cheesecake americana é assada. Porque tem outras cheesecake. Tem uma cheesecake que ela é feita com gelatina sem sabor pra ela dar a firmeza. Mas não é americana, tá? Onde ela é? Não. É daqui mesmo. É daqui. É daqui mesmo. É brasileira, entendeu? O pessoal inventa, modifica umas coisas. É dessa redondezinha mesmo. É desse redor aqui. Aí, o que que a gente fez aqui? Pode ser frutas vermelhas, pode ser morango, pode ser goiabada, cascão. Como eu trouxe Romeu e Julieta, goiabada, cascão, derretida na aguinha, no micro-ondas por um minutinho. Deixa eu voltar. O que que você derreteu? Goiabada. A goiabada. Com água. Com água, tá. De 30 a um minutinho. Você colocou a goiaba no potinho com água. Isso, micro-ondas, de 30 segundos a um minutinho. Já derreteu. Já derreteu, vai virar essa cautinha aqui. Olha que maravilha, gente. Nossa Senhora. Com os pedacinhos. Derreteu ela. Tudo depende do micro-ondas. E se for bom, igual esse aqui, né? Cuidado. É rapidinho. Então, assim, coloca de 30 segundos e vai aumentando, senão queima. Tá. Boa. E agora? E aí, o que acontece? Já está pronto. Se você quiser fazer com morango, moranguinho. Ela fica um pouco mais durinha, tá vendo? Tem aqui, gente. Porque ali ela ficou... Nosso cheesecake pronto. Aqui ela está morninha. Tá. E aí você espera um tempo, depois coloca na geladeira, gelada, depois seguir. Põe na geladeira e depois serve. Então, essa daqui volta para a geladeira. Ah. Se quiser fazer com morango, a diferença é, em vez de fazer no micro-ondas, panela. Ó. Tá. Moranguinho, que já está quentinho ali. Açúcar. Só. Não coloca água. Não coloca água, tá. Morango, açúcar, isso vai misturar até virar um caldo. E vai misturar até virar uma geleiazinha. Tá? E ela vai derreter. Isso daqui também é bem rapidinho. Tá. Se você quiser usar outra fruta também, pode, né? Se você quiser usar mirtilo, framboesa, o processo é o mesmo. Se quiser colocar todas também, pode. Pode colocar todas. É só colocar açúcar. Ou alguma tem que colocar água. Não. Nenhuma precisa, porque ela solta muita água e aí no final ela vira uma geleia. Maravilhosa. É super rápido, super fácil, prático. É óptura, né? Quando a pessoa assim é agitada, dá uma dica. Quando a pessoa é muito agitada, dá uma dica aí. O que ela tem que ter em casa para acalmar um pouco ela. Vai servir para mim e para você. O Feng Shui, ele usa de algumas outras técnicas para harmonizar a energia de prosperidade e a energia pessoal. Então, uma delas é a aromoterapia. Então, algumas coisas muito bacanas que podem ser colocadas na casa são os aromas, né? Então, eu sugiro um jasminho, sugiro até o aroma da própria camomila na culinária. Pode ajudar você e a chefe a se acalmarem, a encontrarem o seu fluxo, né? Então, pessoas muito agitadas podem utilizar isso. E cores também, né? Cores. As cores pastéis, elas, em geral, trazem você para um fluxo energético mais baixo, para um relaxamento. Tem pessoas que colocam área de descanso com um cinza claro, o branco, um bege claro. Então, todas essas cores, elas transmitem para o nosso cérebro mais calma, né? Um processo de desaceleração. Que cor que é a sua casa, Chefe? Branca. Branca. Toda branca? Toda branca. Eu já tive várias cores em algumas paletes. Não pode toda branca? Não, porque você... O branco, todo branco, por muito tempo, ele é uma cor mais fria, né? Eu amo branco, amo verde. Só que é muito de uma cor só. As pessoas falam, ah, no FaceTime você vai chegar na minha casa ou você vai colorir toda a minha casa e harmonizar? Não, não vai ficar uma casa colorida. A gente vai usar os utensílios, a gente vai usar alguma coisa que ajude a harmonizar. Mas toda branca ou toda preta, por exemplo, não é bacana, né? Então, preto, é uma cor, né, que eu falo, gente, é desafiadora, né? Colocar paredes pretas. É, mas para combinar é um pouco desafiadora. Entretanto, é uma cor neutra que equilibra. Ó, falou que é fã, que ele dançou bem, aí ele está aqui todo ajudando. Ele não ajuda todo mundo assim, não, viu? Ele é legal comigo. Ele é legal com você. Aí, Santos, ele ficou esperando já, meu Deus. O Santos é legal. Já trabalha no fluxo. Coisa boa. Bom, a gente falou da parede toda preta, né? Então, não é muito legal. Não é muito legal. Na verdade, muito de muita coisa não é bacana, né? Aquilo que as nossas avós diziam, o excesso não é bacana. Então, harmonizar, quebrar. Então, quando a gente fala de harmonia e equilíbrio, é exatamente ponderar as cores, ponderar as energias, os fluxos. Então, isso é importante. E eu falo que o feng shui, ele é a arte que traz a prosperidade para a nossa casa. Prosperidade, os antigos chineses chamavam de ki, prana, energia essencial. Ela está em abundância, só que a gente não dá valor a ela. E como você faz o seu trabalho? Porque você vai não só na casa da pessoa que eu vi, né? É o integral, o holístico, vai em tudo. Sim, sim. Em todas as áreas, porque as pessoas falam, ah, tem uma área que não está funcionando. Mas quando uma área não está funcionando, geralmente, ela começa a estragar as outras áreas. A estragar as outras, exatamente. Porque está interligada, ah, gente, não, na minha vida pessoal está tudo bem, mas o meu trabalho não está andando. É difícil isso, não é? Porque uma coisa vai puxando a outra. Em geral, quando eu faço a consultoria, primeiro eu olho a planta baixa da casa, faço um estudo, depois eu faço a visita. E nessa visita, eu faço, Gisele, uma anamnese, ou seja, um questionário para ver, antes de falar qualquer coisa, antes da minha pré-análise. Então, eu falo, olha, me fala aqui para os moradores daquela casa, qual campo você não progride, ou você quer evoluir, ou que você está muito bem. Depois que eles fazem isso e eu começo a análise, a gente vê exatamente que o campo que não progride, que não está bem, é o campo que tem rachaduras, mofo, problemas estruturais. Então, aí a gente começa... Mofo também não é um bom sistema. Não, não é um bom sistema. Agora, para quem é acumulador? Que tem gente, sabe aquelas casas, você fala, meu Deus, que tem 30 bichinhos assim, que fica difícil até para limpar. Fica emperrado, né? O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, elas, o progresso dela e todo o potencial delas, ele é, além de ser vagaroso, ele fica emperrado, né? Então, quando você acumula, por exemplo, muita coisa na área da família, o diálogo de família não rola, não acontece. Como assim, acumula muita coisa na área da família? Então, dentro lá do Feng Shui, nós temos as nove áreas. Então, quando eu olho, existe acumulação, né? Às vezes é no quarto, às vezes é num quartinho de dispensa. Então, eu vou olhar onde está essa acumulação dentro daquele baguá que a gente mostrou. Tá. E aí, cada acumulação, você vai ter uma resposta, né? Ou seja, não é legal a gente acumular. O que a gente não usa, coisas quebradas, remendadas. Coisas que não podem ter em casa. Vambora. Vamos lá. Objetos quebrados, espelho quebrado, porque causa saídas e desentendimentos. Roupas velhas. Algumas pessoas têm o costume de pegar camisetas antigas e velhas para pôr um pano de chão, por exemplo. Sim. Existe um pano de chão apropriado para o pano de chão. Antes dela ficar, assim, irreconhecível, doa, sabe? Você não usa mais, doa, você faz a energia fluir. O fluxo, né? Exato. Tesouras, por exemplo, devem ser guardadas nas gavetas. Ah, é? Marcelo, eu não consigo, porque tesoura, ele é um utensílio de guerra. Então, se você tem uma tesoura apontada para você, você se sente pressionado. E as facas? Você sente até problema de respiração. Mesma coisa, as facas ou na gaveta ou para baixo. Para baixo. Exato, porque você não se sente ameaçado. Algumas pessoas me consultam e falam, eu estou sentindo todo o tempo ameaçado, meu chefe não gosta de mim, meu relacionamento é sempre acusatório. Primeira coisa, eu vou lá no home office e está a tesoura apontada para a pessoa. Por isso que a pessoa fica sentindo isso. Exatamente. Está aí, Marcelo. Marcelo Pereira. Muito obrigada. Muito agradeço. Vamos colocar o Instagram dele, gente, na tela, para vocês seguirem o trabalho, marcar uma consulta. Se quiser saber como é que está a sua casa, a sua energia, o que deve fazer. Olha aí o Marcelo, o Instagram dele. Ele faz várias outras coisas, viu, gente? É o astrólogo psicanalítico, numerólogo pitagórico, trabalha com feng shui, psicanalista integrativo. Muitas coisas. Nossa chefe, gente. Cadê o Instagram da Adriana Zonta? Vamos ver o trabalho dessa maravilhosa, segue ela também. Vamos ver os doces, os bolos artísticos. Você é toda artista. Olha ali, gente. Cheio de gente. Estou falando que ela é toda antenada, gente. O que você fez? Qual o tema daquela festa ali? No fundo do mar, não? Foi. Sempre melhor. Qual? Que está lá em cima. Olha o bolo de chocolate. Não, aqueles são flores? São flores comestíveis. Tudo de chocolate. Tudo de chocolate. Que bonitinho. Nossa, que lindo ficou. Ficou bonito, né? Um sinto bem bonito. Tem. Ela veio aqui e não tem minha foto, Santos. E agora? Tem lá? Tem. 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 Ó, na concorrência, a gente está só de olho. Tem. Tem sim. Aqui tem mais. Nossa, deu muita vontade de comer doce, gente. Olha lá, os bonitos. Tá vendo? Lindo o seu trabalho. Eu já fiz potável mesquita. Fiz um bom. O Otávio é maravilhoso. Maravilhoso. Vem aqui esses dias. Super animado. Aquilo lá é o pirulito que você colocou também, né? Pirulito, é. Vamos provar, gente? Tudo prometido. Então, vamos provar, porque a gente tem que falar se está bom, muito bom, ou se pode melhorar. Vamos ver. Primeiro você, Má. Que você é o convidado, eu não posso comer primeiro, porque não é etiqueta. Fala aí que não é da etiqueta comer primeiro. Tem que ser primeiro. Que você é o convidado. Tá bom? Ai, gente, fiquei com vontade, né? Tom. Por favor. Tá maravilhoso. Nossa, leve. Vamos ver, Adri. Leve. Leve, sim. Ele é muito gostoso. Hum. É muito bom. Hum. Muito bom mesmo. A diferença está na massa. Tá. Sua massa é muito... Solve na boca. Solve, é. É uma delícia. Qual o segredo dessa massa maravilhosa? Amor. Amor, alegria, diversão. É amor, é. Fazer o que ama. Eu vou comer de novo para ter certeza, tá, gente? Isso. Muito bom. Pode comer. Mas a massa é maravilhosa. Tô com vontade. Pera aí. Pode comer mais também se quiser, viu, Má? Pode comer tudo. Pode comer tudo. Gente, tem que comer tudo. Eu tô fazendo uma caldinha aqui para o outro que vai sair do forno. Você sabe, Gisele, que a cozinha, ela é conhecida no Feng Shui como o lugar de criação. Então, porque aqui é onde a gente faz a alquimia, onde a gente faz as coisas acontecerem. Então, ter a cozinha organizada, limpa e num lugar próspero, você vai prosperar. O fogão, ele é conhecido no Feng Shui como gerador de energia, prosperidade e dinheiro. Meu Deus, o fogão tem três bocas do meu fogão quebrado. Será que é isso? Agora eu descobri. Não pode ter boca quebrada. Gente, agora eu descobri tudo. Tem três bocas estragadas no fogão. Preciso trocar meu fogão também. Ainda está comigo há uns 15 anos. Olha aí, mas faz sentido. Eu já ouvi falar isso, sabia? Você troca o fogão, você melhora ele, você vai ver o fluxo de prosperidade aumentando. Eu vou reformar a minha cozinha. Pronto. Por favor, me chama. Gente, tem que trocar as bocas do fogão. Vem dançar mais. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Vem. Eu vou desligar. Gente! Beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E agora fiquem com os nossos dançarinos. Solta a lambada, DJ! Quer dançar com ele um pouquinho, querido? Vamos dançar. Vai com ela, espera aí. Preta, fala pra mim. Ele dança. Fala o que você sente por mim. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher?